Muito obrigado, a onda aqui é muito boa, eu achei muito parecido com a minha casa, é um triângulo muito bom e a final foi muito engraçada, foi muito legal, com boas ondas e minha primeira vez aqui em São Bartô, então tô amarradão e fiz jendim pra casa, tô feliz, tô com o Brasil agora feliz. A semifinal eu sabia que eu ia ter que surfar bastante contra o Alonso, porque ele tava surfando muito, ele fez uma bateria anterior que ele quebrou, então eu pensei, cara, eu vou ter que surfar bastante pra conseguir ganhar dele, e eu procurei aí fazer o meu surf, fazer o que eu sabia e deu certo, e fiquei muito feliz, o Alonso é um ótimo competidor, pra mim ele é um dos melhores peruanos aí que tem, e é isso aí, tô muito amarradão, muito feliz de ter feito a final, e meu amigo, a gente tá no mesmo quarto, eu e o Wesley, a gente tá no mesmo quarto, então, só alegria, tô muito feliz. Muito obrigado Brasil, quem tava vendo, a Daniel Cortez por me ajudar, meu pai, minha mãe, todos os meus patrocinadores, e muito abraço pra galera da Joaca, beijo, tchau.